Olá, tudo bem? Sou o Fernando Vanzella, treinador de natação do SESI São Paulo e eu estou aqui hoje com o Fabiano Teixeira, biomecânico da natação também, aqui trabalhamos juntos em São Bernardo e estamos aqui para inaugurar o nosso primeiro episódio. Boa tarde, Fabiano, tudo bem? Boa tarde, professor Vanzella, tudo bem? E você, muito empolgado aí para essa série que vai trazer algumas informações sobre essa ilha, desde o seu histórico até os dias atuais, as evoluções, as posições ideais e tudo que a galera da natação precisa saber para executar uma boa saída. Bom, vai ser muito bacana, a gente sabe da importância do trabalho do nadador, de ele ter uma boa saída do bloco, em algumas provas ela é muito mais determinante do que em outras, mas é importante o atleta saber fazer uma execução adequada independente da prova, né? Mas antes de a gente ir especificamente para as provas e detalhes da saída, uns elementos mais técnicos, acho que é bacana a gente falar um pouco de como ela foi evoluindo, né? Aquilo que foi surgindo de acordo com a evolução do esporte, com a evolução do cenário competitivo em jogos olímpicos e mundiais, como era antigamente, como ela foi se transformando, as regras que foram surgindo, as limitações, enfim. Vamos dar uma passada nisso, Fabiano? Vamos sim, professor. Inclusive alguns artigos aí que tratam dessa saída desde a década de 60, evoluindo para a década de 80, quando teve uma mudança significativa. Mais para frente, a questão do bloco, a mudança do bloco, também uma outra mudança significativa que fez com que os atletas tivessem que mudar o seu padrão de movimento. E até os dias atuais, os atletas buscam aí a excelência nesse fundamento da natação. Boa, muito legal. Inclusive, até uma curiosidade, né? O elemento do nado submerso, limitado em 15 metros, por que surgiu isso? Nós vamos contar isso aí para vocês também. Fiquem de olho. Para começar, vamos passar um vídeo histórico aí do que eram as Olimpíadas no início do século passado, e daí a gente poder ter uma ideia de como eram feitas essas saídas, o desenvolvimento, até os dias de hoje. Olimpíadas no início do século passado, Olimpíadas no início do século passado, Olimpíadas no início do século passado, testemunha e habilidade no início do século. Olimpíadas no início do século passado, e cada quatro anos, os atletas são capazes de discutir suas teorias e métodos de treinamento. Olimpíadas no início do século passado, com os treinadores do século passado, para discutir algumas importantes importantes que têm arisado em swimming, sobre os últimos quatro anos. Olimpíadas no início do século passado, 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 até as competições, não existiam nenhum bloco de saída, era no deck da piscina que o atleta fazia a saída para começar a prova, e mais ou menos ali, em 1930, que começaram a surgir os primeiros blocos de saída, de lá para até mais ou menos no meio do século passado, a gente percebe que não tinha muito estudo em cima da saída, não fazia de um jeito, você percebeu isso, Fabiano? Me fala uma coisa também, você acha que quando começaram os estudos maiores, as novidades das saídas principais até chegar na atualidade? É, Vans, é muito legal esse histórico aí, a gente poder ver como eram as competições, as saídas, a natação lá atrás, e depois com a evolução de tecnologia, de colocação de blocos, como você falou, e a questão de estudos, até então não haviam muitos estudos científicos, e com a competitividade acirrada, alguns artigos, alguns estudos começaram a acontecer, eu tenho um exemplo aqui, um estudo de Wilson e Marino em 1983, que ele observou nessas primeiras provas, três tipos de posicionamento do corpo, com o braço para trás, e com a oscilação dos braços na hora da saída, mas no início sempre com os pés posicionados na borda da frente do bloco. E aí, com o tempo, isso foi mudando. Um artigo também bem bacana de 2008, de Stager, Turner e Pitucci, ele verificou com as saídas da década de 60, começou a inclusão de uma abraçada circular na saída, ainda assim com os dois pés na dianteira do bloco. Para os braços, a rega permitia agarrar o bloco e fazer também uma trajetória em linha reta. Iniciais ainda, com a busca de achar um padrão ideal para a saída do bloco, para poder entrar na água com uma maior velocidade e utilizar esse momento da prova, que é um momento de maior velocidade de uma prova de natação. É muito bacana. E todo mundo sabe que hoje a saída mais comum é a Track Start, aquela que é oriunda do atletismo. Lá na década de 80, mais ou menos, começaram a surgir alguns atletas fazendo essa saída. Você mesmo está me falando agora sobre a Olimpíada de 84. Comenta um pouco sobre essa evolução aí. Eu tenho também alguns dados de algumas coisas interessantes. Quer ver? O primeiro cara, quem que foi que você falou? Foi um americano, não foi? Foi americano campeão da prova do 100 livre em 1984. Foi o Rod Gaines. Ele venceu a prova dos 100 metros livres nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984. E ele fez uma técnica inovadora da saída. Ele simulando a saída do atletismo, onde o atleta tem uma perna à frente e uma perna atrás para a saída da prova. Ele fez de forma similar no bloco de natação e acabou sendo vencedor da prova nos Jogos Olímpicos. Isso chamou a atenção de muita gente que começou a olhar de forma diferente para o posicionamento da saída da natação. Inclusive, eu tenho uns dados interessantes aqui. Olha que é uma evolução. Às vezes ela demora um pouco. Na Olimpíada seguinte, em 1988, o outro americano, o Chris Jacobs, foi o vice-campeão. Foi o único que fez a saída também com um pé na frente e outro atrás. Depois, em 1992, o campeão olímpico Popoff ainda fazia os dois pés na frente. E não só ele, mas seis da final fizeram os dois pés na frente, somente dois fazendo a saída dos pés alternados. Já em 2000, na Olimpíada de Sydney, a gente teve 50% dos finalistas fazendo a saída com o pé na frente e outro atrás e 50% fazendo a saída tradicional. A coisa começou a mudar mais mesmo em 2004, onde sete atletas fizeram a saída Track Start e enquanto só o Ian Torpe, o Torpedo, que nadou a final de 100 livros nessa competição, que fez a saída com os dois pés na frente. Já em 2008, todo mundo estava fazendo essa saída e o interessante é que a evolução do bloco começou a surgir também, porque até então os blocos ninguém pensou em colocar o apoio no pé de trás. Então, apesar de já existir no mercado o bloco com o apoio, o pézinho que o pessoal fala, ele ainda não foi utilizado em 2008 porque ele não era muito difundido. Ele começou realmente a ser utilizado mais em 2009 e aí está aí até hoje essa saída. Então, você vê como demorou de 1984 até 2008 para que todos os atletas utilizassem dessa forma da saída, utilizassem desse mecanismo. Então, olha como é importante a inovação, quem sai na frente, aquele cara que estuda, aquele cara que vai buscar uma coisa diferente, não fazer a saída tradicional sem buscar alguma novidade. E o estoque é isso. Isso faz muita diferença. Achei muito bacana essa evolução. É muito legal mesmo, Wanzer. E para ilustrar também, é bem legal essa linha do tempo de quantos atletas nas finais usaram esses dois tipos de saída, porque até recentemente em congressos de biomecânica, a gente teve a oportunidade de congresso na França em 2015, em 2018 num congresso de biomecânica no Japão, e ainda assim a gente tem estudos que comparam os dois tipos de saída. A saída chamada de convencional, que é o grab start, com os dois pés paralelos na borda frontal, e a saída do tipo atletismo. Então, por mais dados que a gente tem aí, que hoje em dia 100% já fazem esse tipo de saída do atletismo, nos congressos ainda específicos da biomecânica e da natação, a gente ainda encontra trabalhos que comparam esses dois tipos de saída. Então, essa evolução é muito interessante, tanto na parte de aplicação prática, como na parte da ciência da saída do bloco. Muito legal. E a pergunta é para onde nós vamos, né? Qual que é a nova técnica, o novo desenvolvimento, qual é o detalhe que a gente vai poder ter uma saída mais rápido, né? E aí a ciência e os atletas inovadores, treinadores, vão estar buscando essa resposta. Muito legal, hein? Bacana, Fabio. Tem mais algum dado bacana aí da história que você tem para nós ou vamos deixar aí para o próximo episódio? Não, tem muita coisa legal, né? A gente vai abordar a saída de costas também, algumas novidades. Só uma questão aí do bloco, né? O pezinho que é colocado no bloco e foi colocado, como você falou, ali em 2008. ele tem 30 graus de, só uma informação mais técnica, e 30 graus de inclinação, é o ângulo do pezinho de trás, para que o atleta possa apoiar o pé e fazer essa saída de atletismo. E aí eu faço uma pergunta para você, a gente sabe que a partir de 2009, muitos recordes foram quebrados e creditados principalmente ou somente pelos trajes especiais. Será que lá em 2009, no Mundial de Roma, esse pezinho atrás já não fez uma diferença nas provas de 50 e 100 livres? O que você acha? Ah, com certeza. E também vejo o recorde mundial do Cielo, que ele bateu no final de um ano de 2009, dos 50 livres, que foi lá no Pinheiros, eu tive a oportunidade de estar lá e assistir ao vivo. Também, com certeza, teve uma influência aí. Eu acho que é a somatória de treinamento do atleta, do potencial dele, de toda a programação e evolução da ciência, e da evolução também dos equipamentos que vão facilitando aí, ou tornando o esporte mais atrativo. Chegando para quebrar o recorde mundial, César Cielo! 20 e 91, César Cielo! Record mundial! Sensacional! Ligou o litro, César Cielo, com 50... Eu falei no início do episódio aqui, que eu ia falar da limitação dos 15 metros, né? Por que que surgiu isso também, né? Um maluco lá na década também de 80, na prova de costas, ele começou a prova ondulando praticamente 30 metros embaixo d'água, e ali não caracterizou o nado de costas, né? Apesar de a gente estar falando da saída do bloco, o nado de costas também faz parte, a gente vai falar isso em um outro episódio, mais específico da saída de costas, mas ali começou a observar que o nado submerso, depois da saída, ele era muito rápido, né? Então, descaracterizava o nado limpo dos atletas. Então, inicialmente, a direção internacional limitou a 10 metros a saída, e logo na sequência viu que era muito curto, né? Aquele trajeto passou a 15 metros, que é o que é atualmente feito, né? A saída você tem que subir e começar o nado a partir dos 15 metros, até os 15 metros. Antes, se você passa isso, você é desclassificado, né? Então, muito legal também esse dado, esse interessante surgiu, de uma inovação de alguns atletas. Nós vamos falar nisso no episódio do nado de costas e não percam. Boa, Fabiano! Obrigado aí! Aproveita aí, vamos ficar com esses vídeos bacanas aí no final. Forte abraço! Abraço, Vanzela! Aproveitem os vídeos, essa evolução, e fiquem ligados aí na saída, que quando a gente voltar para as piscinas, vamos colocar em prática esses ensinamentos aí do professor Ivanzela. E do professor e Fabiano, né? Doutor Fabiano! Falou, Fabiano! Um abraço! Falou, Vanz! Um abraço! Falou, Vanzela! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto